Olha só essa história, um trator furtado há sete meses na cidade de Cantagalo foi encontrado enterrado no município de Campina do Simão, distante a 60 quilômetros. Para esse desfecho, a polícia contou durante a investigação com denúncias anônimas que ajudaram então eles a localizarem o ponto exato. Segundo a PM, ninguém foi encontrado na propriedade rural. O trator avaliado em 140 mil reais foi devolvido ao dono.